Olá, bom dia, Eder, olá, Ani, olá a todo alguém que se assiste ao show da manhã. Hoje, nos está ali na Casa das Bandeiras, ali que é o espaço, digamos, principal, tradicional, de realização de festa de bandeira de São Filipe. É o dia do município também, a Câmara Municipal tem-se destaque na semana de festa, mas do lado tradicional, é a Casa das Bandeiras que assume esse papel dentro desse ponto, que é o ponto mais importante no Porifra durante um ano inteiro, ali na Ilha do Fogo, que está movimentando milhares de pessoas, imigrantes, pessoas de outras ilhas, instituições, organizações, empresas, enfim. Tudo isso acaba, de alguma forma, para desemboca ali na Casa das Bandeiras, que ontem deu início a pilão, no registro desarranque de parte mais tradicional de festa, e, nesse momento, não tenho ali conosco o Sr. Henrique Pires, ele que é administrador de Casa das Bandeiras e que já tem larga experiência nessa festa e na realização desse tipo de evento. Sr. Henrique Pires, muito bom dia, mais um beijo. Nuflano, até esse momento, o que tem decorrido toda a atividade ali na Casa das Bandeiras? Bom dia para nós, bom dia para todos os que estão ouvindo. A gente aproveita primeiro para agradecer esse elogio à Casa das Bandeiras. Nunca sabia se não tem tudo isso ali, sim, ali, mas alguma coisa não tem e não saber, mas experiência não tem. E alguém, para fazer coisa que não está a fazer, tem que ganhar experiência, mora a nós de ganhar dentro de longos anos. No começo, está a ganhar experiência em 1975. Por isso, não tem, de facto, uma grande experiência. A festa de 10 anos, ele começa normal, mora todo o ano e sempre, no princípio, começa a ter uns pequenos dificuldades, mas que é ultrapassável. Esse ano, no começo, está a sentir dificuldade na parte, uma das partes mais importantes de festa, que é a corrida da Grinalda na Alto de São Pedro. A famosa orgulhinha. Sim, sim, sim. E começa-se a ter algumas dificuldades, mas por causa de cavalos para a escorrida, que tem estado cada vez mais difícil, mas, no entretanto, a sucessão e o hipismo de São Filipe bem negocia conosco uma forma para nos resolver a situação e, depois, para não ter mais encontros com esses, que é para não, hoje, como é que não está a fazer para não acabar com todos esses problemas ali. Não tem mais alguns, mais alguns pequenos problemas, mas que não está a pensar, mas não poder ultrapassá-los. E também não está a pedir que é direito para ajudar a ultrapassar esse problema, para nunca perder tradição desse festa, porque essa festa é uma grande festa. Se não vai perder cada pedacinho de tradição, que não perder está a criar a sua dificuldade. Resumidamente, o senhor está a falar na questão do espaço para a realização de cavalhadas, a corrida de argolinha acima no Tachumal na Fogo, que é na Alte de São Pedro, que tem mais ou menos 100 anos, que está a fazer sempre no mesmo lugar. Bom, nunca está a falar 100 anos, não está a falar mais de 100 anos, está a fazer no mesmo lugar, com a mesma tradição, mas não estou a falar que está a querer desaparecer. o senhor já está a querer desaparecer, não está a esperar, mas a autoridade está a repor essa forma de fazer festa lá, porque é uma das partes mais importantes de festa, e a coisa que toda a gente está bem para a Baúja, é a corrida da Grinalda na Arte de São Pedro. Certo, nós próprios, nós é testemunho de milhares de pessoas, principalmente meninos, eles gostam da corrida da argolinha, para a maioridade de que a pista, apanha aquele drops, enfim, é uma tradição que nós próprios já não o testemunha. Mas, esperando a minha situação que está ultrapassa, o senhor Henrique Pires nos está a caminhar para o fim da festa de São Felipe, falta, bom, de fora hoje, falta mais 13 dias, sábado, domingo e segunda-feira, que é o dia principal, de lhe para lá, como é que eu tenho a perspectiva. Eu te pergunto, esse conjuntura internacional de aumento de preços e todo esse constrangimento que no tempo passado para ele, de certa forma, impacta a nossa, na nossa trabalho? Bom, moda tudo outro de alguém, ele tem também o mesmo problema, porque tudo torna mais caro e fazer uma festa torna mais difícil, mas, de qualquer forma, ele tem uns apoiantes, uns patrocinadores que te apoiaram, mas, num décado de Betinha, mais apoio, mais patrocínio, nunca tem. E, por isso, não te esperamos a situação que te vai melhorar, que para não poder continuar a fazer essa festa da moda que ele é. Moda que, por fim, essa falta de três dias, dez vezes, encastou-se a situação de Alto São Pedro está muda, encastou-se, mas, de qualquer forma, nós, com ou sem espaço, não te vai Alto São Pedro, não te fazemos corrida, e não te espera uma pessoa se tem hoje dificuldade que se tem para fazer essa festa, e uma medida está tomada que é para resolver essa situação de um vez para sempre. Senhor Henrique Pires, essa festa de São Felipe é uma festa que tinha alguém que estava pisado, pisado, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, porque tem atividades, tem atividades que a Câmara realiza, mas também tem as atividades da Casa das Bandeiras, onde hoje ali dezenas, centenas de pessoas que também assistem esse pilão, portanto, não te acredita, mas é que é uma coisa fácil de fazer, e ontem eu só te confesse, mas eu só te dou alguém para eu poder descansar e passar as responsabilidades, mas que você faz? Sim, é difícil, é difícil, é cansado, e essa festa tem o que fazer, pessoas têm que ganhar experiência para poder fazê-la, e pessoas têm que ter uma coisa muito importante que é necessário para poder fazer essa festa, e amor é essa festa. quem que tem amor é essa festa, é que conseguir fazer essa festa, porque se não de obter e problema que não tem nesse momento, amor acaba, amor acaba, amor que tem mais, nesse momento o que tem é dinheiro, Casa das Bandeiras é uma fundação sem fins lucrativos, lucrativos, e não tem um estatuto especial que o governo dá-no. Mínima coisa que lhe fazer fora de regulamento sem fins lucrativos, governo, governo, detrano tudo que as regalias que não tem. E por isso, administração das Casas, que está ganhando nada para estar ali, administração das Casas está ali para amor. Mas Henrique Pirja, o corpo, já que se aguenta esse bram-bram, se fala assim, de festa são flipos, tem que ajudar alguém para bater e prender e um dia para assumir as responsabilidades? O corpo que se aguenta porque idade, idade, idade que não não perdoa ninguém, mas de qualquer forma, ainda conheço companheiros que estão ali, ainda consegui fazer alguma coisa. Eu queria falar-me, de alguma forma, também, o próprio santo, São Filipe, que é um dos santos de bandeira de fogo, ele próprio também, de alguma forma, atacava para nós aquela força moral, aquela intercepção, que não sabe se é espiritual ou morre, que é, para tudo o que acaba para acontecer. Não te espera-me, se nunca tinha o São Filipe por trás, nunca consegui fazer nada aquilo que está a fazer. Porque força de o São Filipe e de outros santos que estão empurrando, estão levando para frente. Nesse momento, nunca se está a fazer só o São Filipe ali, não se está a fazer São Sebastião, não se está a fazer São Sebastião, e porque está tudo de casa das bandeiras, uma casa das bandeiras que pode deixar nenhum bandeira para a igreja, já vai enterrado. Mas também não tem a porta aberta para São João e São Pedro, que tem que os grupos que estão a fazer, para a hora que eles querem fazer festa ali na casa das bandeiras, eles têm tudo, eles têm logística que não têm ali, não te apoiar a S, peço fazer festa ali. Portanto, esse casa é com a só de São Filipe, esse casa é de todos os santos que estão festejados na fogo. Porque na tudo, ilha de Cabo Verde, estão festejados um santo, mas na fogo estão festejados todos os santos. Todos os santos estão festejados na fogo. e por isso, todos esses santos que estão festejados na fogo, têm um espaço dentro dessa casa para se fazer essa festa ali dia e ano, quer se crer. Muito obrigada, Sr. Henrique Pires, o tempo é curto, mas não te agradeço a presença de mim ali na show da manhã. A mim, termina ali, mas relembra, ainda hoje tem pilão, manhã tem pilão, outra manhã fazer outros tipos de preparativos, tem que fazer tudo aquele almoço para morrer dia 1, é dia de almoço principal ali, tem almoço de cavaleiros, tem missa na dia 1 e não te espera, mas ainda não está a tempo de resolver aquela questão de espaço para que dia 1 tenha cavalhadas na Alta São Pedro, para morrer também alguém de todo ponto de Ilha do Fogo, que os meninos próprios que estão a ter um festival ou que estão a ter um outro tipo de atividade, mas dia 1 esta pega-se esse peito, vocês meem na moça, para trazer as bilas, para ver onde a argolinha na Alta São Pedro. Portanto, foi conversa com o senhor Henrique Pires, festa de São Filipe ainda que termina, ainda falta 3 dias, de fora hoje, falta mais 3 dias, até dia 1 de maio e não te espera, mas tem ser de forma em grande, sim, mas tem acontecido nas anos anteriores. Portanto, era tudo, continuação de bom dia, bom trabalho espanhol lá na estúdio de Show da Manhã.